A fisioterapia pode auxiliar nos pacientes com dor de origem musculoesquelética, dor crônica ou aguda? Pode ajudar? Sim, sem dúvida. A gente tem toda uma introdução dentro da fisioterapia para a gente conseguir aliviar os casos de dores agudas e também todo o tratamento da dor crônica. Então, sempre quando nós recebemos o paciente, a gente primeiro alivia o quadro álgico, o quadro de dor desse paciente, para depois fazer uma avaliação, claro, do caso e trabalhar de forma adequada e focal o problema que o paciente apresenta. Sensacional, muito bem. Então, a gente já sabe que a fisioterapia vai ajudar na dor. Vai. E como é que ela pode ajudar, por exemplo, nos casos de dor aguda, Samanta? Vamos lá. Como é que a gente pode ajudar o paciente que chega com muita dor pós-operatório ou que tem um trauma e foi referido para o fisioterapeuta? Como é que é? Que ferramentas o fisioterapeuta tem? A Renata diz ali, nena, estou aqui. Então, que ferramentas tem o fisioterapeuta para auxiliar nos casos de dor aguda, Samanta Vaz? Por favor. Quando a gente for pensar no tratamento de dores articulares, então, a gente vai pensar em recursos de gelo, calor, né? E, principalmente, mobilizações dessa articulação. Quanto mais eu movimentar essa junta, mais lubrificação ela vai ter e, consequentemente, menos dor. Então, quando a gente for pensar em um problema articular, a gente vai usar de toda a eletroterapia, de estímulos de gelo, de frio, de calor e também toda a questão manual de mobilização. Muito bacana. Isso. Quando a gente vai trabalhar a questão muscular, tendínea, bom, aí a gente vai ter outros recursos eletroterapêuticos que vão fazer bastante diferença nesse início de tratamento. Então, a partir daí, a gente alivia esse quadro de dor, desinflama esse músculo, desinflama esse tendão e, aí, a partir disso, a gente começa a dar o trabalho ideal para a recuperação desse paciente. Muito bem. Em algumas lesões esportivas, vocês fazem também aqueles tapings, né? Aquelas colocações de fitas que também têm um efeito analgésico, né? Pode ajudar a estabilizar a articulação. Me conta um pouco sobre isso. Como é que é? Isso. O taping, ele vai ajudar numa estabilização articular, né? Quando a gente tem uma frouxidão ligamentar, por exemplo, do ombro, né? Eu, antes de eu iniciar o reforço muscular dessa articulação, a gente tá nesse momento de alívio do quadro álgico, a gente pode usar uma bandagem para estabilização articular. Ela também vai servir como relaxante muscular. A gente pode dar tensões nessa bandagem e, aí, ela vai ter esse sentido, também, de relaxamento ou de contração muscular. Então, vai depender do que eu quero atingir no momento, né? Mas o taping, sim, é uma boa indicação de cara, assim, para o paciente, tanto de dor articular quanto de dor de parte mole, né? Que é músculo e tendão. muito bacana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido. Inscreva-se agora no canal da artrose e tem o nosso e-book, que você pode baixar aqui. Clica ali no link e receba o e-book. E toda segunda-feira, 19h15, você tá convidado. Tem live 19h15 sobre a artrose e sobre a saúde musculoesquelética. Te espero.